E a tão esperada 18ª edição da BusFest Brasil, o maior evento de ônibus da América Latina, chegou e chegou com tudo, trazendo centenas de ônibus, novidades, ônibus em estreia e muito mais. E neste vídeo estaremos mostrando todos os ônibus desta edição. Lembrando que também teremos uma parte 2, mostrando a saída dos ônibus, beleza? Não esqueçam de seguir a gente aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, compartilhar este vídeo, segue no nosso Instagram, no nosso Facebook, na página do ônibus do Brasil, seguem lá que a gente vai estar publicando as fotos do ônibus da BBF para vocês, beleza? Fiquem agora com este grande evento. Salve rapaziada, canal Mobluid na área, aqui nós produzimos conteúdos voltados ao meio de transporte de ônibus e trens em São Paulo, beleza? Hoje estamos aqui na tão esperada 18ª edição da BusFest Brasil, isso mesmo, aqui o maior evento de ônibus da América Latina, estamos aqui, beleza? Vamos dar uma olhada em todos os ônibus que estão aqui, lembrando que vai ter mais vídeos, mais partes aqui para vocês, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder mais nenhuma novidade que está saindo aqui todos os dias, beleza? Teremos vídeo de pra caramba aqui, na BBF, vamos mostrar aqui todos os ônibus para vocês, e é isso, puxa a vinheta e bora lá. Para começar já naquele pique, nós temos aqui, ó, o antigo 880, um mondegão aqui, que era da Express. Olha só que carro da hora, galera. Esse aqui, o prefixo dele antigo, é o atual 880 que tem hoje na Express, que é o Milênio 5 articulado. Anelzinho do legal. Esse aqui era o antigo 880 da Express, galera. Olha essa belezinha. Vocês estão vendo que está bem surrado, que esse carro já faz mais de oito meses que saiu de operação, tá? E aí, Felipão, beleza? Parabéns, Luiz. Obrigado, mano. E aí, cara? Ô, Luiz, é o que eu ganhei. Ó, boa. Ô, Luiz, olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Beleza? Beleza. É. Agora nós vamos ver todos os ônibus agora? Seguindo mais para cá, a gente tem outros ônibus aqui, tá? A gente tem esturino aqui, da Itacoa. Temos aqui um Apache VIP 5, estreando aqui pela Campo dos Ouros. Vamos entrar dentro dele aqui. Galera, é tanto ônibus, mas é tanto ônibus que tem hoje nessa edição, que eles estão tendo que ficar do lado de fora, entendeu? Então, vamos dar uma olhadinha nesse carro, que é a estreia aqui pela Campo dos Ouros. Painel dele. Show. Gostei. Salão dele. Muito legal. Agora vamos nesse aqui da Spencer. É, da Spencer? Vamos dar uma olhada. Galera, olha o tanto de gente que tem ali, só na da parte da Express. Sério, é surreal. Surreal. Aqui, ó. O tanto de gente que tem pra lá, pra cá. Não é à toa que a gente tá falando do maior evento de ônibus da América Latina que tem, né? Aqui temos outro aqui, Mascarello. Esse aqui tá fechado, então não vai dar pra gente entrar. O 425. 459. Tem carro pra caramba aqui. Mas, ó, vamos dar uma olhada aqui nesse Campione aqui. Aqui, ó, da Almeida. É um Comil Campeone ano 2003. Olha que da hora. Galera, todo mundo tá aqui nesse moldego, cara. Ele tá aqui parado, né? Virado aqui a articulação. O MTU. Da Next Mobilidade. Eu falo via mobilidade, ó. Aham. Mais um da Next Mobilidade. Esse aqui é um... Um G7. Quinhentos. Ó, quinhentos. É melhor ir aqui pra vocês. Vamos conferir. É, esse aqui já foi usado um pouquinho, bastante já, né? Ó, vocês querem saber um detalhe legal? Hã? Olha ali a tarifa. É. Zero reais, não paga nada. Por enquanto, né? Aí, aqui. Ó. Aqui pode pagar com o Pix. Tem o QR Code ali embaixo. A tarifa, né? Isso. Pro lado de lá aqui, ó. Nesse lado de cá, a gente tem bastante carros da Transunião. Caraca, tem... Eu acho que aqui tem 7 e 8 da Transunião. Ó, o 661. Tem esse aqui, o 608. 6028. Ó, eles botaram realmente uma... Uma família de Apache aqui, ó. Ó, o VIP 5, o 4, o 3 e o 2. Só não tem um. Ali na frente tem... Cadê a Ajeiras? Série Apache e Série Millennium. Série Millennium. Beleza, vamos... Já a gente vai lá. Aqui, ó. O 3. Cara, a câmera é muito boa. Aqui tem muito rodoviário, mas aqui a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? Um VIP 2 aqui. Um AMD. AMD Alamo. É, Alamo. Da Transunião. Também aqui. O Felipe, olha o que eu tenho aí. Aqui também, galera. O primeiro super articulado da capital. Ó, o carro 123. Vamos entrar nele aqui. E aí, Marcelão, beleza? Eu falei que tá distante. É, eu falei. Ó, tá no super articulado ainda, fi. Ó. Tá distante. É. Isso aí. Ó, valeu, irmão. Tamo junto. Manda paz, saúde e harmonia. É isso aí. Tamo junto. Caraca. Primeiro super da capital, hein? Isso aqui. Muito toque. É a camiseta da própria Snap. É, isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Aqui a gente tem mais ônibus pra cá, tá? Vou mostrar aqui melhor pra vocês. Além daqueles lá da Transunião que eu mostrei. Aqui. Aqui, ó. Vitória. Aqui, Del Rey. Grupo Del Rey. Esse Vitorinho aqui. Agora a gente vai entrar nesse carro aqui, tá? Aqui temos o... Entrando no carro aqui, ó. A gente percebe que tá tudo mente vazio. Não tem nenhum banco. Ó. Ó o painel dele. É dos Mercedes. Bem antigo, galera. Metrópole Paulista. Tem o Milênio 3 também, também. Na Metrópole Paulista. Aqui também. E... Vamos... Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui, ó. 260823. Ó o painel dele. Salão interno. Vamos... Vamos agora pro Milênio 3 aqui, ó. Esse aqui que já esteve na BBF passada. Aqui, ó. Tá até a placa da BBF passada. Já esteve lá. E agora a gente vai dar uma olhadinha nele. E aí, mano. Beleza? O painel dele aqui, ó. Esse aqui é dos meios antigos. Não era... Blutex 5. Aqui tem esse Apache VIP 1. De treinamento. Da Pirajussara. Carro andou em 2006. E aí, Lucas. Beleza, mano? Beleza, cara? Beleza. Você tá loido, mano? É o único da cidade. É? Então, eu vou filmar aqui, ó. Ó, geração de Milênio tá ali atrás depois. Vamos ver. Mano, eu vou filmar aqui, não. Aqui, ó. Apache VIP 2. E aqui tem um VIP 2 também da Pirajussara. Ó. Tem esse Foz aqui. Aqui um Apache VIP 5. Um VIP 5 aqui da Pirajussara. Olha aqui, galera. Um elétrico da... Um ônibus elétrico aqui, ó. Uma novidade. Aqui na Pulse Fest Brasil 18, tá? Vamos lá. Esse VIP 5 aqui. Ó, o anelzinho dele do volante novo da Mercedes. Aqui o salão interno dele. Normal, como a gente já conhece. Nesse elétrico que é uma novidade que chegou aqui recentemente. Vamos entrar nele aqui. O anel dele. Esse salão aqui que é bem diferente. Dos que a gente tá acostumado a ver aí na cidade de São Paulo. Mais um elétrico. No meio da Heiger. Aqui tem a geração de Milênio. Da... Da Transpass. A gente vai dar uma olhada neles daqui a pouco. Ali o 023. Pela... Ali da Transpass. Carrinho Milênio. A geração do Caio Milênio. Aqui. É... Pela Transpass. Aqui tem o carro 023. E aqui o carro 586. Vamos entrar neles aqui também. O painelzinho comum que a gente já tava acostumado a ver. Nos carros da capital. Normal. E aqui o Milênio 5 também. Pra ver a gente entrar aqui nele. Ó, o VIP 4 aqui também. Eles trouxeram aqui pra... Pra... Pro evento. Ó, além disso também. Super articulado. Milênio BRT. Tá? Ó, que da hora. O painel dele. Esse volante já é meio diferenciado. Vamos... Vamos pro próximo. Vamos pra esse BRT aqui. O Super da Transpass. Vamos ver. Dá uma olhadinha aqui. No carro. É o dele aqui? O interno? Não é mais aí do que a gente já tá acostumado. Vamos conferir aqui o carro do lado aqui. Tá? Rapaziada. A diferença de carros desta edição pra última. Que foi também aqui em Barueri. Sério, é surreal. É surreal. Tanto a diferença da quantidade de ônibus que tem desta edição pra última. Que teve aí. Que também foi aqui em Barueri. Ó, um carrinho da Halip. Mais outro aqui da Halip. Também é a Pax Vip 5. Agora é a Pax Vip 5. Ó, que da hora. Não, o melhor de todos é esse aqui, galera. Olha só. Isso era uma miniatura do Emilênio. Aqui, ó. Farol e tudo, ó. Que coisa top. Muito legal. Muito legal mesmo. Aqui temos um G8 da Andorinha aqui. Aqui, os carros novos da Andorinha. E logo do lado, a gente já tem uma réplica, né? Uma novidade. Aqui, ó. Esse Marco Polo aqui, ó. Que é das versões mais antigas. Marco Polo 2. Esse aqui é o E326, chassi dele. Mas aqui a gente tem a Planalto, aqui. Dois carros da Planalto, reunidas também. Que estão trazendo aqui as pessoas para... Que trouxeram as pessoas aqui para o evento, tá? Aqui, ó. Reunidas também. Tete da Solimões, aqui, ó. Aqui tem Itamaraty também. Cara, tem muito ônibus. Pode ser que eu me perca um pouco. Galera, olha só aqui, ó. Esse aqui é um dos novos carros da Penedo, né? Na empresa Penedo, que comprou esse... Esse G8 aqui. Não, o outro eu tinha visto. Andorinha. Eita, meu irmão. Desculpa. Salão dele aqui. Vamos lá em cima aqui ver. Essa outra parte. É porque... Não, realmente. O carro está morrendo agora. 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 Você vê a... A engenharia, né? Como é feita. A lapidez do que tem dentro. A lixeira ali. Muito obrigado. Agora vamos ver... Outros carros aqui. Da Itapimirim. Aqui, ó. Aqui é Santa Cruz. Santa Cruz, ó. E aqui... É a Itapimirim com a pintura dos 70 anos. Em comemoração aos 70 anos da Itapimirim. Vamos entrar agora. Painel Mercedes aqui, ó. Salão interno dele. Bem comum, bem básico. Esse aqui é um G8 da... Advanced Functur. Advanced Functur. Tá? Aqui um da... Da Brasil Sul. E via São Garcia é legal. É, vocês aí da hora. Os olhos quando encontram o outro, né, mano? É, mas é. Não. O mais top mesmo é essa nave aqui, ó. Esse aqui é um dos mais tops que tem. Estou usando nas costas. Essa é a criança ainda, né? É. É, a... A velhice não chegou ainda. A velhice não chegou ainda. Ah, não conseguiu você de você, mano. Vai ali. Olha ele lá, ó. É, depois eu tirei a foto. Nós estamos aqui rodando os carros, mano. Estou até me perdendo. Olha o tamanho. Olha o tamanho disso aqui. Esse aqui era o carro que estava no Matibus no ano passado, lembra? Vai lá, fala para o seu pai. Se ele quiser pedir maniquete aqui. Portal do ônibus aqui, ó. Carro da Guayanazes. Apache P5. Aqui um Santo André. É São Vaz. É um Neobus. Neobus Mega. Pai Nelson, Mercedes, ó. Estou me... Fala. Cara, sabia que o Guilherme Ivanismo encontrou o 1037 na 4312? Caraca, mano. Sorte, hein? Ó. Aqui tem um jangada. Sabe que engraçado, Luiz? Ó, eu fui buzinar. Não tinha buzina. A menininha aqui estava ali dentro do rio da minha cara. Aqui tem bastante fama nesse corintiano. É. Aqui, galera. Viação Deluca. Ó, esse aqui parece que está com a pintura lá da Tamboré. Não está aparecendo? Não parece ser daqueles carros que estavam na Tamboré? Eu acho que é, hein, mano? Sim. Ó. Esse aqui, ele já foi da... Da Prata. Não, ele não está funcionando. Esse é da Prata. É porque está desligado. Esse carro já foi da Prata. Já foi da Prata e depois passou para a Tamboré e depois agora está na Deluca. Na Deluca. Isso. Ó, mano. Aqui tem o Ocean Tour, tá? O Ocean Tour. Um Ideale. Pássaro Marrom. 50-04. alto. Está mínimo. Aí eu entrei como tá. Tem último. Tá? Eu, Cô, de franceёр, tá? Ó, Certo. Não foi pegar nem esse carro lá? Qual? Eu dei cadastro Back how's Pass? Fui, fui. Aqui um Gadot Gadot Um Comil Invictus DD Versão 2023 Aqui ó galera, ó Ó que da hora Ó Os caras do McDonald's Têm tudo passear aqui ó Ó os bichinhos do McDonald's ali Têm tudo passear Um Volkswagen Aqui Um Um Irizar Aqui tem mais um Comil Dessa vez aqui Um Campeone 3, 4, 5 E ó galera Que nem eu disse lá no canal Pra vocês O chassi Da Volkswagen Comemoração dos 30 anos dela Ali tem a geração de Apache Só que tá meio bagunçado galera Porque ali tem um Milênio 4 e um 5 Só que aqui tá meio bagunçado É, tá meio bagunçadinho Eu não achei os outros Os Milênio 2 É, o Milênio 2 É, o Milênio 2 não teve aqui não Só tem Milênio 3 O 2 lá da Transpass que eles iam trazer É verdade Eu só vi o 4 e o 5 É, não trouxe É É, aqui galera Aqui galera Vip 4 Vip 3 Vip 2 E Vip 1 Aqui é É Só faltou o Vip 5 Vip 3 Vip 4 Aqui também Ó Vamos mais pra lá Vai mostrar os carros aqui melhor Ó Vip 1 Tá Isso aqui é tudo da Da BB Tá galera Da BB aí agora Tudo da empresa aqui Agora Vamos conferir melhor aqui Pra vocês Aqui ó Ó O Vip 1 aqui Vamos entrar nesse Vip 1 aqui Ah não Não vou entrar não Vou entrar no Milênio 3 Ali o trem Ainda vi uma mobilidade De trás passando A câmera vai ficar bem grande Angular assim galera Porque Pra ficar melhor Pra vocês verem Aqui os ônibus Tá Ó Isso aqui ó É É a tarifa Que o Que o motorista cobra Aqui ó Painelzinho dele aqui ó Aí galera Isso aqui é o É o famoso testa Né É o famoso testa Da Da Osasco Vamos ver aqui ó Até aqui tem um Vip 5 Da aviação Osasco Também Outro da aviação Osasco Captura diferente Milênio 4 Ó Desses aqui São dos carros novos Ó Esse aqui é dos novos Que tá na 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 Osasco Aham Vejo suas fotos também lá É mó da hora Osasco aqui Tem um outro Miracativo aqui também Aqui tem um Cidade Ferraz Mais pra cá A gente tem aqui Um Um ATT E olha aqui ó Olha ó Olha essa novidade aqui ó Os novos carros Da radial de Suzano Estão aqui presentes Também na BBF BBF 23 Beleza Olha só que da hora galera Esse aqui é dos novos carros Que chegaram na empresa Aqui ó Vindo mais pra cá A gente tem aqui Os novos G8 Da cometa Esse aqui é um G8 Da cometa Aqui temos esse clássico Aqui da cometa Vou tirar foto dele Um Vitorinha Vou cortar Aqui tem um Um Comil Invictus Essa é a versão mais antiga Aqui tem mais um Esse aqui é um GV 1450 Da Tamboré Aqui um G7 Também da Tamboré Aqui tem um Scania Aqui um Flecha Azul CMA Carro de 94 Esse aqui Tem mais outros aqui também ó Esse aqui também é o Ciferal Aqui tem um CMTC Pra cá nós temos aqui um Um Bela Vita Olha galera aqui ó Bela Vita Aqui nós temos um Um Gontijo Esse aqui galera Veio pra comemorar os 80 anos Da empresa Gontijo Né A empresa que tá em operação Desde 43 É uma comemoração Dos 80 anos Da empresa da Gontijo Beleza Aqui tem um Um leito Da Nordeste Aqui tem um Vip 4 Da A2 Carro 038 Se eu não me engano Ele tava decorado pro Natal Do ano passado Vamos seguir mais pra lá Pra gente mostrar Mais ônibus pra vocês A gente tem mais ônibus Então vamos lá Vamos lá Aqui ó Cometa Vamos dar uma olhada aqui Nesses cometinhos aqui Vamos lá Scania Solo interno dele aqui É bem padrão Nada Diferente do que a gente tá acostumado Vamos nesse Nesse lendário CMA aqui Um lendário CMA Que vocês Que nós busólogos Tanto amamos Aqui ó O painel De Scania Também Salão dele aqui Já é do Modelo mais antigo Aqui Pra vocês Aqui tem um Um Vip Bus Aqui É um Caio Caio Rota Aqui Aqui temos um Um Que não tem modelo Ele só mexe Desbens Macopolo 3 É Torino GV De 98 Aqui temos um Viagem Um viagem Vamos lá Agora a gente vai aqui Pra ver As antiguidades Só tem antiguidade Aqui No meio de transporte Rodoviário O principal deles aqui É um desses aqui CMA Aqui tem um Cometa De 95 Flecha azul Flecha azul 4 Perdão Já falava 5 Mas é 4 Aqui tem outro CMA CMA específico Da cometa Aqui tem um Mais outro Flecha azul 2 De 92 Um de 98 Flecha azul 7 O flecha azul 7 Também De 96 Vem bastante aqui A gente vai entrar em um deles aqui também Tá Aqui tem o Flecha azul 4 Também Flecha azul 4 Esse aqui é de 95 Aqui tem o O flecha azul 7 Também Com outra pintura Mais outro 7 De 98 Aqui também tem o Mais outro De 97 Tem bastante Do 7 Aqui galera Se eu tiver errado Também eu vou corrigir Esse aqui é mais antigo Esse aqui já é o É o famoso dinossauro Lá de 79 Esses aqui Esses aqui são bem mais antigos E bem Bem E uma raridade Tão conhecido aí por nós Os ólogos Né Tem mais um cometa aqui CMA também específico da cometa Flecha azul 7 Também CMA custom Também Ó Esse aqui tá bem da hora Tem esse aqui ó CMA flecha azul 2 Aqui tem um C Tem vários outros CMAs aqui também E galera Pra lá É um lado que É um lado top também A gente vai também Comentar mais sobre isso CMA Custom né Mas o Luiz Sabe o que é mais difícil ainda? O que? É povo maior educado É Mas quando Nós Quando Pra filmar A gente pede licença É Esse aqui é dos Esse aqui é dos Bem mais antigos mesmo Esse daqui é da Cat Rose Boa viagem Né Boa viagem que tá falando aqui Atrás no caso Ó galera Tem uma sequência De hipotapimirinha aqui Galera Olha que da hora 1O321 HLE Ó A hipotapimirinha aqui Bateu sangue Pelo amor de Deus Já foi Aqui Um ciferal Da Itapimirim Na nave leito Também Da Itapimirim Aqui pra cá Tem um outro Itapimirim Da Tibus Também Esse aqui Acho que tava Na BBF passada Se não me engano Aqui pra cá Tem mais um Só que a gente vai Tocar nesses pontos Depois ó Esse aqui tá bem Rebaixadão Aí galera Flecha azul 2 Aqui tem bastante Ô mano Bora lá ver o Milênio 5 Ah não Vamos ver Os Itapimirim Tem aqui mano Vamos lá ver Ó galera Dois carrinhos Gabriela Aqui ó Gabriela Cara Esses carros É Muito antigo Mas Que é bom Que a empresa O pessoal aqui Conserva bastante Nesse caso aqui Não muito Mas aqui ó Já é outra coisa Entendeu Aqui outro Gabriela 2 Aqui tem um Um paradiso 1150 Aqui tem outros Aqui ó Mais um Gabriela Esse aqui é o primeiro E olha esse aqui galera Só não é os ônibus de natal Porque não tá na época ainda Mas olha só Tem uns leds aqui ó Galera o áudio ficou multado aí no vídeo Mas é porque eu É porque Tá rolando uma música lá dentro Aí Porque Por conta de direitos autorais aí do YouTube Eu não vou poder mostrar No vídeo Mas Ó Aqui tem um Maldane Scania K112 Acho que é isso aqui ó 112 Scania K112 Diplomata Aqui galera ó Um viajo Aqui um G6 1050 Um Mercedes-Benz aqui Bom Mais pra cá A gente tem Esse Volvo B10M aqui Aqui Volvo B10M Marco Polo GV Paradiso 1000 50 Marco Polo GV Aqui tá Aqui é o carro de 55 galera Esse carro aí vai fazer 70 anos daqui a pouco Aqui um O321HL Aqui um Um Diplomata Diplomata Jó Com certeza aqui ó O Nielson Diplomata Mais pra cá Mais pra cá Aqui a gente tem um GMC GMC pra cá Pra cá a gente tem um É Um da Santa Rita General Motors Tem mais um aqui Mais um aqui Aqui um A362 Aqui um Diplomata também 2.60 2.60 Aqui um São Geraldo Nielson Tem Londres Sabe Ele tem que ter dois andares Olha que da hora Esse carro aqui é de 38 Esse aqui é um Tchanko ODA Olha galera Aqui também tem um Vip 5 O F17 1726L Da A Jundiaí Aqui tem um Urubu Pungá Aqui também tem É É Da de Caieiras E aqui tem um Milênio 3 Também da Urubu Pungá E aqui galera Olha só Esse bichão aqui Turino G7 998 Da Santa Brígida E aqui também tem O Milênio 5 Da Gato Preto Vamos entrar dentro Esse bichão aqui Vamos lá O painel dele aqui Painelzinho Da hora Aqui um Volvo Segundo Ah ele é 2018 Só que ele começou Operar esse ano Aí ele pode ficar Até 2023 É Esse aqui é uma ex-brígida É Esse aqui é uma ex-brígida Aqui pela Urubu Pungá Aqui tem um Um da Carapicuíba Aqui tem um da Também da Carapicuíba Um Suzano aqui Tá Galera é muito carro Eu acho que eu já até peguei todos Entendeu? Foi bem rapidinho pra pegar Mas Mas mano Tem muito ônibus aqui Entendeu? Tem carro pra dar e vender aqui É muita coisa Tá mano? É muita coisa Ó E aí Aqui ó Rapaziada Esse aí foi o vídeo Que nós mostramos Todos os ônibus aqui Da BusFest Brasil Beleza? Ó Tem bastante carro aqui atrás Também ó Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Compartilha Se inscreve Caso você não seja inscrito Beleza? E Teremos aí a parte 2 Mostrando a saída dos ônibus Aí No próximo vídeo Beleza? Tamo junto E é nóis Forte abraço E aí